Olá, seja bem-vindo ao programa da Ouro Fino, empresa que tem como propósito reimaginar a saúde animal. Na edição de hoje, aprenda a aplicar o Indectocida indicado para matrizes e touros. Acompanhe agora o Norfino em Campo. A gente abre essa edição com o médico veterinário Marcel Onizuka, ensinando a gente como aplicar o Indectocida Voz Produce. Veja só! Olá, amigos do Ouro Fino em Campo! Parasitas internos e externos, como carrapatos, vernes, sarnas e piolhos, provocam prejuízos tanto em rebanhos de leite como de corte. Por isso, hoje, eu ensino a aplicar uma de nossas soluções, o Voz Produce, um produto indicado para bovinos adultos. Esse produto trata e controla os parasitas internos e externos. Para aplicar o Voz Produce, você vai precisar de pistola, agulha com calibre de preferência 15x18 e luvas. Então, vamos para a aplicação! Primeiramente, veja na bula a dose indicada para o animal. A gente usa 1ml para cada 50kg. Esse animal já foi pesado, o peso dele é 400kg, então vamos usar 8ml. Com a pistola preparada, regule o dosador. Insira a agulha no frasco e puxa o produto. A gente aplica o Voz Produce na tábua do pescoço do bovino. Puxa a pele e aplica o produto. Depois, é só liberar o animal. É importante não administrar esse produto via intravenosa ou intramuscular. E também é importante lembrar que não se aplica o Voz Produce em bovinos com menos de 4 meses de idade. Se você seguir as recomendações, a eficiência vai ser certa. Para mais informações, acesse ourofinosaudeanimal.com.br É isso aí, pessoal! Até a próxima! Chegou a hora de conhecer o trabalho da AgroLine, nossa parceira em Mato Grosso do Sul. Nós estamos aqui na AgroLine, que é uma revenda, um canal muito importante aqui no Mato Grosso do Sul. A AgroLine é uma empresa que completou, esse ano, 2017, 20 anos de mercado aqui em Campo Grande. Hoje a gente tem a Matriz, que é aqui em Campo Grande, e outras duas lojas, uma em Goiânia e outra em Dourados. O layout foi realmente trabalhado para uma visibilidade melhor dos clientes dentro da loja. Prateleiras mais baixas, para os clientes possam andar e ver realmente o que tem na loja. Antes eram prateleiras altas, então foi uma modernização, uma mudança grande no segmento. É uma loja bem moderna, a visibilidade dela é bem diferenciada. É tudo voltado para um marketing diferenciado do agronegócio. Praticamente um shopping mesmo para o produtor estar fazendo as suas compras. São um pessoal bacana, sempre atencioso com a gente, tem desempenhado sempre um atendimento legal. A gente, às vezes, na pressa do dia a dia, deixa de anotar alguma coisa. E a gente, transitando pelo meio interior da loja, sempre faz a gente lembrar de alguma coisa que tem esquecido outro dia, ou aquilo que a gente tem precisado. Quem ajudou a fazer tudo isso aqui, com certeza, foi a Orofino. Ajuda no layout, ajuda na criação de logomarca. Hoje a AgroLine é uma parceira top, a gente considera uma parceira top. Ela trabalha toda a linha da Orofino, de Aze, as principais, como endectocidas, reprodução, a linha terapêutico e também a linha de vacina. A equipe de vendas direta aqui, os vendedores da AgroLine, são bem capacitados. E todos os produtos, principalmente os lançamentos que a Orofino vem fazendo, tem até uma sala própria onde a gente desenvolve os treinamentos desses produtos para estar trazendo realmente conhecimento para a equipe e eles estarem desenvolvendo melhor nossos produtos na ponta, no pecuarista. Um dos carros-chefes é o Master LP, produto realmente diferenciado, Ivermectina 4%. A importância dele realmente para o produtor é principalmente no manejo dos seus animais. E é um produto que realmente limpa 100% o maior desafio que hoje é a verminose, onde impacta muito aí no ganho de peso dos seus animais, principalmente animais jovens. Além dele ser indicado de todas as fases de mamã na caducano, ele vem trazer cada vez mais rentabilidade para o produtor rural. Pausa para o intervalo e a seguir a gente tem um bate-papo sobre ressincronização. Fica aí que a gente volta já. Com a Ractopamina da Ouro Fino, seu suíno vai valer mais do que pesa. Ractosuim é bom negócio na terminação. Possibilita melhor conversão alimentar. Mais carne magra e carcaça de qualidade. É resultado comprovado e mais valor por quilo de suíno abatido. Ractosuim, o aditivo nutricional absoluto. Contra vermes, carrapatos, bernes, moscas dos chifres, fluatacidu, o indectocida completo. Contra os parasitas que trazem prejuízo ao seu bolso. Com associação inédita de ativos que protege seu rebanho por inteiro. É mais praticidade de manejo para você. Fluatac Duo. Agora também em galão de 5 litros. Proteja seu rebanho com o melhor indectocida. Proteja com Master LP, a ivermectina 4% da Ouro Fino Saúde Animal. Master LP combate parasitas internos e auxilia no controle de parasitas externos, proporcionando produtividade. Retenção de receita não obrigatória. Eficiência é com Master LP. Ouro Fino em Campo está de volta e agora é hora do quadro em discussão. O tema de hoje é ressincronização em bovinos. E quem traz todas as informações para a gente é o médico veterinário Bruno Freitas. Bruno, bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui. É sempre uma satisfação estar aqui novamente. Bruno, a gente vai falar hoje sobre um tema que é de extrema importância para toda a propriedade. Seja ela de corte ou de leite, que é a inseminação artificial em tempo fixo. Mas a gente tem técnicas que podem auxiliar ainda mais os resultados, não é mesmo? Uma delas é a ressincronização. O que é essa técnica? Explica pra gente. É isso mesmo, Fran. A ressincronização nada mais é do que um passo a mais na IATF. É uma re-IATF. Então, esses animais já passam pelo protocolo, pelo primeiro protocolo, são inseminados. E a ressincronização é inseminar novamente os animais que ficaram vazias, as vacas que ficaram vazias na primeira IATF. E quais são as vantagens que essa técnica pode trazer? Basicamente, Fran, as vantagens são você aumenta o número de produtos de inseminação artificial, consequentemente, melhora a bezerrada, melhora os produtos dessas inseminações. Além disso, você otimiza o manejo reprodutivo da propriedade. Isso aí, conseguindo economizar com mão de obra, otimizando a mão de obra e as instalações da propriedade. Ou seja, é um novo protocolo de IATF, ele segue os mesmos padrões do primeiro. E aí você consegue potencializar esse resultado, já que você vai fazer novamente esse procedimento naquelas vacas ali, que ficaram vazias, é isso? É isso mesmo, Fran. Então, fica muito mais intensificado o manejo reprodutivo. Perfeito. E Bruno, todos os animais estão aptos a entrar, a passar por essa ressincronização? Sim, claro. Como nós falamos, em algum momento aí vai ter que ter o diagnóstico de gestação dessas fêmeas. E é claro, as fêmeas que já ficaram gestantes, já ficaram prenhas na primeira inseminação, elas não são inseminadas novamente. Mas, todas as categorias podem receber a ressincronização, tanto animais para leite, como animais para corte, também podem receber a ressincronização. E tem um fator que é muito importante, o produtor deve saber muito bem, que é a questão do score corporal desse animal, né? Além dele poder passar pela ressincronização, ele precisa também de alguns outros cuidados. Sim, porque a prenhase está direcionada, está relacionada com o score de condição corporal. Isso é muito importante e é um dos fatores que mais impacta no resultado final, na prenhase. Então, tem sempre que tomar muito cuidado, deixar os animais com boa condição corporal. Bruno, e como é que deve ser esse manejo, né? O que a Orofino orienta para os produtores? Um protocolo base? Isso. Fran, o protocolo é muito parecido com o protocolo da primeira inseminação. Então, mudam poucas coisas, como nós já mencionamos, tem que ter o diagnóstico de gestação em algum momento desse protocolo, dependendo de qual tipo de ressincronização o produtor vai utilizar. Mas o protocolo é muito parecido, não muda quase nada, é bem tranquilo. Quem já faz a primeira inseminação, com certeza, tendo um pouquinho mais de planejamento e participação mais intensa do médico veterinário, vai conseguir fazer a ressincronização também. É isso aí. Muito bem, Bruno. Obrigada pela sua participação. Obrigado a vocês e até a próxima. E olha, você gostou desse bate-papo? Tem alguma sugestão? Envia pra gente. Passe no nosso e-mail, orofinoencampo, arroba orofino.com, a sua sugestão de tema, ou se não, no nosso WhatsApp também, que é o 169-8181-8687. É hora de rever os destaques de hoje. Consulte sempre o médico veterinário e siga as doses e as recomendações de bula. Mais informações é só acessar o nosso site, www.orofino-saude-animal.com. O programa de hoje fica por aqui, mas amanhã tem muito mais e a gente espera por você. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho